A comunidade do bairro Tris e Dela esteve em festa nesta terça-feira. A Secretaria de Educação, através da Prefeitura de Bacabal, reinaugurou a escola do deputado Elidio Almeida. Maria Alice, estudante da escola, fala sobre a reforma. Eu achei bonito. Tu vai gostar disso daqui? Vou. Vai brincar muito também? Vou. O que você quer ser quando crescer? Quero ser doutora. Dona Frustilene Ramos sempre ocorreu filhos e netos que estudam na escola e dá ênfase à reforma realizada. Graças a Deus o prefeito de Bacabal que ajeitou a escola para os alunos estudarem. Que não fosse ele, aqui a escola estava toda reformada, estruturada, mal feita. Graças a Deus, primeiramente a Deus, em segundo lugar o prefeito. E abençoou todo o prefeito e a família dele. Deus está, na graça de Deus. A história da escola começou na Associação de Moradores, que atuava em prol da comunidade Trisidela. Os vereadores Dedê, da Trisidela, autou o requerimento da escola em Valdemar da Vela Vista, participaram do evento. Essa escola que representou nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, representou não só a nossa cidade de Bacabal, mas foi campeã a nível de Brasil. Então, parabéns ao prefeito Edivan Brandão, uma escola nova, climatizada, bem equipada. Esse é mais um requerimento nosso. Já tivemos o requerimento do asfalto desse lado aqui, todo concluído, um poço. Breve nós estaremos do outro lado do nosso bairro, concluindo o asfalto, trazendo a nossa ponte metálica, reformando as praças, transformando essa avenida da Rua dos Prazeres numa belíssima avenida. É o compromisso que o prefeito Edivan Brandão tem, não só com o nosso bairro, mas com toda a cidade de Bacabal, trazendo transformações. E quem investe em educação, investe no futuro. Parabéns, prefeito Edivan Brandão, que Deus continue lhe abençoando, iluminando a sua caminhada. A boa administração do prefeito Edivan vem a acontecer de modo digno. Então, parabéns, prefeito Edivan, pelo trabalho excelente. Você tem sido uma máquina para trabalhar no nosso município. Na sede e na zona rural, o prefeito tem construído e reformado. Então, isso é importante para os vereadores poderem estar ao lado de um prefeito como esse, comprometido com a sociedade. Parabéns, prefeito. Continue fazendo esse trabalho excelente no nosso município. Atenindo as indicações da comunidade, o então deputado Elidio Almeida elaborou um projeto com o intuito de construir o prédio da escola. A prefeitura de Bacabal, na gestão do prefeito Doutor Lisboa, aprovou o projeto, que foi implantado na gestão da secretária de Educação, Liduína Travales. Em 2001, a escola destacou-se vencedora nacional das Olimpíadas de Língua Portuguesa, sétima edição. Um fato histórico e inédito para o município de Bacabal, em especial para a comunidade da Trisidela. A professora Daiane Costa foi quem coordenou o projeto na escola. O sentimento, ele é de gratidão, né? Porque ao mesmo tempo que nós nos tornamos novos funcionários, novos alunos, uma nova equipe, por conta do prêmio, da participação na Olimpíada, literalmente também recebemos uma nova escola. Então, tudo casou e somou como uma forma de prêmio. Nós já amamos o que fazemos, com o que a gente tinha, e tendo um excelente ambiente de trabalho, com excelente material, meios didáticos, tudo isso vai ficar ainda melhor para o ensino aprendizado, com certeza. O que representou esse prêmio para a sua vida como professora? Gratidão. Era um sonho, se tornou realidade, por sinal, muito concorrido. Ele representa hoje tudo na minha vida. Em relação à profissão, eu tenho a honra de dizer, de divulgar. A minha escola também tem a honra, a comunidade escolar também tem a honra de dizer que a gente é campeão das Olimpíadas de Língua Portuguesa, sétima edição. Então, é um motivo de honra. Eu tenho a honra. A professora Tônia Souza Gonçalves está à frente da gestão desde 2005. São 17 anos prezando por igualdade de condições, respeito à liberdade, gestão democrática e participativa, sempre com um olhar sensível e humano à realidade da comunidade. Uma alegria imensa. Hoje é que está recebendo essa escola totalmente ampliada, toda reformada, climatizada. Então, assim, nossos agradecimentos especiais mesmo hoje ao nosso prefeito, Edivan Brandão, e à nossa secretária de Educação, Rosilda Alves. A escola já se destacou até nível nacional. A gente acredita que com essa reforma também vai contribuir para melhores resultados, mais ainda do ponto de vista pedagógico. Com certeza. Estamos aqui com toda uma equipe escolar pronta a trabalhar a qualidade do ensino no município de Bacabal. Com a reforma, a escola passa a ter nove salas de aulas adaptadas, sala de atendimento educacional especializado, sala de informática, sala dos professores, biblioteca, banheiros adaptados, cozinha, dispensa, depósito e um pátio amplo. Para atender a comunidade, a escola conta com 43 funcionários, que atenderão 300 alunos. A secretária de Educação, Rosilda Alves, fala da felicidade da reinauguração. Na verdade, a gente está muito feliz por entregar hoje o deputado Elis João Meida, uma escola que a gente sonhava, almejava de trazer uma melhoria aqui para essa comunidade, entendendo ser o bairro de Três e Dela, um bairro que o prefeito tem amor e tem carinho especial. Então, a gente está hoje entregando para esta comunidade uma escola tão boa, tão bem equipada, equipamentos novos, sala de informática, sala de professores, então, todos os equipamentos aqui são novos. A gente fica muito feliz e entende que a educação se faz assim, com compromisso, com responsabilidade e a colocando à disposição da sociedade, da comunidade, espaços bons, espaços porque são públicos, não precisa ser de qualidade inferior. A gente está demonstrando isso hoje aqui. É uma escola muito linda, a escola está sendo entregue hoje para a comunidade. e eu espero que todos zelhem, que tenham muito amor, muito carinho, porque assim, a gente da rede municipal de ensino trabalha com muito esmero, com muita eficiência para atender a contento toda a nossa comunidade. O prefeito Edivan Brandão tem demonstrado a mais alta sensibilidade com a educação e fala que o trabalho continuará em benefício do bairro Três e Dela. Nós vamos fazer isso em toda a cidade de Macabal. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele tem me dado. Por isso que eu estou anunciando nos quatro cantos da cidade que nós vamos fazer uma cidade diferente, uma cidade onde reina a paz, uma cidade onde reina o amor. Enquanto eu estiver até o último dia do meu mandato, nós vamos continuar trabalhando para vermos uma cidade melhor. Com a permissão de Deus e eu tenho certeza que Deus vai continuar me abençoando para que eu possa continuar o meu grande trabalho trabalhando em prol de uma cidade melhor. Obrigado.